Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, uma resenha bem rapidinha aqui de skincare em 3 minutos sobre esse ácido hialurônico da petúnia e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência, né, eu compartilhar, falar com vocês sobre esse produto, vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e já deixa seu gostei também embaixo para mim, tá bom? Então gente, eu comprei esse produto da petúnia, pelo kit de skincare, que eu comprei 3 produtos por R$35,00 então na média ele custou R$13,00, super baratinho esse ácido hialurônico da petúnia, que é um serum que ele vem com ácido hialurônico, vitamina C, óleo de jojoba, chá verde e vitamina E. É um produto americano, um produto gringo, então eu resolvi testar e eu me surpreendi com esse produto que é um produto muito bom. Eu vou passar um tequizinho usando esse produto no meu rosto e já volto. Então gente, depois de limpar minha pele, eu vou aplicar o ácido hialurônico. Eu aplico 3 gotinhas no meu rosto, como vocês estão vendo aí, eu gosto de aplicar 3 gotinhas e a consistência desse ácido, ele é bem aquosa, sabe? Ele é bem consistente mesmo e é transparente e tem um poder de hidratação muito grande, muito boa mesmo. Eu gosto de aplicar o ácido hialurônico na minha pele pela noite. Eu gosto de fazer a rotina da noite e hidratar minha pele com esse ácido. E minha pele está amando, está muito boa, bem hidratada, bem... E fica bem sequinha também. Então gente, vai ter um post no meu blog explicando detalhadamente, bem bonitinho, o que é o ácido hialurônico, para que ele serve, o que ele faz na nossa pele. Então tem um post aqui embaixo, o link vai estar aqui embaixo, você pode acessar, tá bom? Aqui é só um vídeo de skincare em 3 minutos, rapidinho, compartilhando com vocês a minha experiência com esse ácido hialurônico da petúnia. E já falo para vocês que é maravilhoso, o ácido hialurônico é um ácido que hidrata a nossa pele. Então é maravilhoso, surpreendico esse produto para vocês. É muito bom. Vale super a pena o custo-benefício desse produto. E eu vou ficando por aqui, gente, com esse vídeo rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.